Olá, hoje é segunda-feira, 21 de abril. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Hoje é feriado de Tiradentes. Por isso, no programa a gente fala sobre esse personagem e a importância histórica para o nosso país. Você vai conferir também uma reportagem sobre a oniomania, um transtorno caracterizado pelo ato de comprar compulsivamente. Eu sou Isadora Meyer. Eu sou Joyce Hoyrich. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Hoje, dia 21 de abril, é feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes, como era conhecido devido à profissão de dentista, foi um grande ativista e lutador do movimento contrário ao domínio português no Brasil, sendo executado no ano de 1792. E é para falar mais sobre esse personagem que recebemos aqui no estúdio, Heloísa Helena Capovila, professora do curso de História da Unicinos. Olá, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Bom, professora, Tiradentes foi tropeiro, mascate e dentista, daí que veio então o apelido, né? Trabalhou também em mineração e tentou a carreira militar. A partir dessas informações, o que a gente pode falar sobre a personalidade desse personagem histórico? Bom, eu acho que o Tiradentes, em primeiro lugar, era um homem do seu tempo, né? Ele era, ao fazer todas essas coisas, porque também não havia um exército mais regular, como a gente sabe hoje. Então, a carreira, porque ele também foi, ele foi ao Férez, então ele seria um cargo que corresponde à tenente, aproximadamente, né? Então, o ao Férez, então, ele tem uma carreira militar, sim. Nas horas vagas é que ele faz todas essas outras coisas, inclusive tirar dentes, porque não é que ele fosse um dente, ele era um prático licenciado, uma questão que, na época, era absolutamente importante, porque não havia uma universidade ou um curso que pudesse trabalhar. Então, eles eram práticos licenciados e também tiravam dentes, né? Então, além de tirar dentes, tropeiro, quer dizer, então, veja bem, enquanto leva uma tropa e tal. Então, com isso, o Tiradentes é um sujeito que circula por uma região determinada e conhece muitas pessoas, e faz pouso em diversas. Então, conhecia a vida da mineração em Vila Rica, que era, no caso, antes de ser Ouro Preto, foi Vila Rica. Então, conhecia essas atividades e conhecia todas as dificuldades de pagar impostos e a voracidade da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa, melhor dizendo, sobre o ouro que pudesse ser arrecadado para os cofres reais. E, professora, foi na tropa, então, que o Tiradentes teve contato com as ideias iluministas, né? Eu te diria que em Minas Gerais havia, porque ele não é o único, né? Então, não necessariamente na tropa, na tropa como militar, mas também na tropa. Na tropa, nas relações, nos contatos com os próprios mineradores ali e com as dificuldades que ele passava. E aí, abraçar as ideias e se tornar revolucionário é uma questão de crença de que podia mudar, né? Sim, foi isso também que, então, incentivou ele à Inconfidência Mineira. Claro, ele era uma das lideranças. Havia outras, porque tu sabes que, na hora de condenar, nem sempre é o principal cabeça que é condenado, né? Havia, por exemplo, os chefes dele dentro da tropa militar, também estavam envolvidos, acabaram sendo exilados para a África, não é? Às vezes, eram, inclusive, pessoas que tinham nascido em Portugal e tinham vindo para o Brasil. Então, neste momento, é um momento de dificuldades dos impérios absolutistas na Europa. E a gente costuma colocar esta situação da Inconfidência Mineira dentro de um quadro de crise do antigo sistema colonial, que estava realmente se deteriorando. Nesse momento, já houve a República, já foi proclamada nos Estados Unidos, não é? O 4 de julho já aconteceu. Então, a Revolução Francesa recente... Então, é uma época de ideias circulando pelo mundo, novas ideias, não mais dentro dessa característica do absolutismo monárquico, no caso, né? Então, a luta é por isso também. E a Inconfidência Mineira, ela também foi motivada pela decisão da Coroa de cobrar a derrama, né? O que significou isso? É. Uma, vamos dizer assim, os impostos estavam atrasados e se decretou uma derrama. Não era a primeira. Não era a primeira. Cada uma delas era absolutamente violenta, por quê? Em nome de arrecadar o que as pessoas deviam, se entrava nas casas e se pegava. Era um ato violento, era um ato de violência das autoridades do reino. Então, ao fazer este ato, então, a ata marcada, então, tá. Quando ela for decretada, vai ser amanhã ou vai ser na semana que vem, quando ela for decretada, vamos iniciar o movimento. Só que aí tinha gente que devia demais e denunciou. A gente tem um personagem que normalmente se fala que é o denunciador, mas, na verdade, tivemos mais denunciadores, não foi um só. Houve dois ou três, em geral, se fala em três pessoas que teriam denunciado, né? Então, houve mais do que uma delação. Por isso, ela é uma Inconfidência. Ela não aconteceu. Ela foi denunciada antes e aí houve uma reação e eles foram presos, né? Certo. E, professora, como a senhora falou, o Tiradentes não foi o único líder, né? Mas por que a responsabilidade recaiu sobre ele e ele foi o único condenado à morte? Talvez ele tenha tido a grandeza de, vamos dizer assim, reconhecer e assumir uma culpa. Eu estava, eu fazia, porque também, possivelmente, era difícil para ele dizer que não fazia. Na medida em que ele se expunha muito, ele falava, como a gente diz nos dias de hoje, assim, ele falava em qualquer lugar sobre isso, ele foi boca grande, realmente, ele não manteve o segredo como se deveria manter, talvez, na época, né? E, ao dizer para muita gente, alguns se aproveitaram disso. Então, ele realmente acaba assumindo, sendo indiciado e assume a culpa. E aí, tanto que, num primeiro momento, a Dona Maria I condena todos à morte. E, depois, ela volta atrás e condena um só, exemplarmente, né? Pois é, o que o Estado português queria dizer, então, né? O enforcá-lo e esquartejar o corpo de Tiradentes. É dupla morte, né? Ou tripla, enfim, né? Condenado à morte, já é uma violência absoluta, né? Depois, o enforcamento e o esquartejamento. Eu acho que era uma... A gente tem que pensar que o Estado português está longe, mas está muito perto no Brasil. E, para que estas ideias não se propagassem, olha... Não precisa dizer mais nada. Olha o que acontece com quem ousa desafiar a coroa, né? É isso aí. Esquartejado, né? Para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Ainda a casa dele, dizem, foi arrasada, ou pelo menos o terreno. Jogaram sal e tal. Porque ele ousou desafiar o império. O império português, não o brasileiro. O império português, a metrópole portuguesa. E esta era a forma. Essa foi a pena, né? Esta foi a pena. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo. E, na volta, tem mais bate-papo aqui no estúdio. Nós já voltamos. É isso aí. E. Obrigado.